Segue internada no Hospital Regional de Presidente Prudente, a vítima de uma tentativa de feminicídio. A mulher de 28 anos deu entrada no pronto-socorro ontem. A Jéssica Tábuas está ao vivo comigo e traz os detalhes desse caso. Bom dia, Jéssica. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Pois essa mulher é funcionária, Sandro, de um supermercado em Presidente Prudente. E segundo informações da polícia, ela teria sido vítima de uma tentativa de feminicídio no próprio local de trabalho. Mesmo ferida, ela estava consciente na hora que a polícia chegou e acabou contando aos policiais quem então seria o suspeito de ter atirado contra ela, apontado esse suspeito como sendo o ex-marido da vítima. Daí, com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, de estabelecimentos próximos a esse supermercado, a polícia conseguiu identificar, Sandro, as placas do veículo em que esse homem estava. E a indiligência, a polícia conseguiu encontrar este homem em Alfredo Marcondes. Ele estava com o veículo usado no momento do crime e também com ele a arma que ele atirou contra essa ex-mulher. Ele foi imediatamente levado então pra delegacia e preso em flagrante. Ô Jéssica, agora a polícia está investigando aí, né, o possível motivo dele ter feito isso com a ex-mulher no próprio local de trabalho dela, teria um motivo além disso, além de tentar matá-la, mas por que no trabalho? Olha, em depoimento à polícia, Sandro, esse homem disse que tinha um relacionamento amoroso com a vítima há cerca de oito meses. Inclusive, eles tinham morado um tempo juntos, né, por um período. Só que há alguns dias esse homem teria visto no celular dela uma troca de mensagens, de fotos íntimas com um outro rapaz. Então, ele decidiu ir até o supermercado, que é o local onde supostamente, né, essa mulher, essa ex-mulher e também o suposto amante trabalham pra confrontá-los. E aí ele chegou no estabelecimento ontem, a mulher ainda não estava no horário de expediente, ele ficou do lado de fora no carro esperando por ela. E quando a viu, então, disse pra ela entrar no carro, só que ela negou. E nesse momento, então, ele já atirou contra a vítima. Ela foi atingida, né, teve ferimentos no braço e também no lado esquerdo do corpo. Com isso, ela foi internada, teve o atendimento, né, o hospital informou pra gente agora de manhã que ela segue, né, no hospital recebendo todo esse suporte e que o estado de saúde dela é estável. Esse homem, como eu disse, foi preso realmente em flagrante e viu o Sandro e a polícia ainda segue investigando esse caso. Tá certo, mais nenhuma vítima, né, só ela mesmo, né, nesse caso. Que loucura do sujeito, olha só como é que é a cabeça do ser humano, né. Não, vou lá no trabalho, né, da minha ex, porque, né, o rapaz que ela deve estar tendo um caso, um relacionamento agora, trabalha lá e eu vou confrontar os dois. Mas, olha só, o sujeito até pensa que é dono da pessoa. Que absurdo, né, a pessoa acha que tem a posse dela. Pelo amor de Deus, a vida que segue, todo mundo é livre. Não deu certo? Cada um segue pro seu caminho e todo mundo tem o direito de se relacionar com quem quiser. Não é verdade? Nascemos livres. Poxa vida, que triste. Esse agora não vai estar mais livre, né? Ele teve a possibilidade de ficar livre se seguisse dentro das regras da nossa sociedade, mas agora vai ficar detido. Vamos ver até quando e vamos torcer aí pela recuperação desta mulher. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior.